Agora a gente chega na parte em que a gente vai transformar a sua classe num componente. Então, a classe Statistics agora vai virar um componente Statistics. Então, apenas lembrando, o componente pode ter essa anotação blackbox em que você diz assim, olha, esse é o componente e essa aqui é a interface, essa interface é aquela que a gente acabou de ver, é o iStatistics, que é implementado pela classe. Então, essa é uma anotação blackbox e essa é a interface que realiza o componente. Numa implementação, numa representação whitebox, a gente especifica internamente quem implementa o componente, que classe ou que classes, porque o componente pode ser implementado por várias classes. E quando o componente expõe uma interface, a gente define quem é a classe que atende ou que responde a essa interface. Essa conexão entre a interface externa e o componente e a classe interna que implementa ele é feita através desse quadradinho aqui que a gente chama de porta. Então, a porta faz essa ligação entre o mundo interno e o mundo externo. E aí, nessa porta, a gente está dizendo aqui que ela usa a implementação do Statistics para atender essa interface aqui fora. A gente disse que essa classe, o Statistics, ela realiza o componente. Então, vocês estão vendo aqui que eu abri o compartimento Package Elements do componente, que é o lugar onde eu posso dizer como ele é implementado. Então, aí a gente vai voltar aos JavaBeans. A gente vai ver como a noção de JavaBean pode ser usada para representar esses componentes. Eu já tinha começado a falar sobre o JavaBean na aula passada. Falei, por exemplo, que o JavaBean tem um construtor sem argumentos. Falei de propriedades e as outras coisas a gente vai tratar mais adiante. E a gente vai retomar essas duas coisas aqui hoje. A primeira é o construtor sem argumentos. Então, como eu quero lembrar vocês, no JavaBean os componentes são associados a classes. e são instanciados como objetos. E instanciar componentes como objetos não é um consenso na literatura sobre componentes. E, além disso, os componentes JavaBeans têm propriedades externamente observáveis. Isso também não é um consenso na literatura que customiza. Mas aqui, por enquanto, a gente vai usar essa abordagem do JavaBeans. Então, a primeira coisa é que o Statistics tem que ter um construtor sem parâmetros. Então, se você for olhar do ponto de vista da implementação, eu estou considerando aqui que eu fiz uma implementação usando um vetor chamado ValueSet. Então, esse vetor ValueSet, ele é um vetor de tamanho fixo. Tem como você fazer em Java vetores que crescem dinamicamente. Mas eu não estou usando aqui de propósito, porque eu quero explorar algumas características de propriedades, etc. e fazer ele estática melhor nesse caso. Então, eu criei para o meu componente, para a minha classe, então, aquela classe Statistics que você implementou, ela deve ter um construtor que a gente chama de construtor sem parâmetros, ou sem argumentos. Então, é assim, Public Statistics. De tal maneira que eu consiga instanciar o componente sem dar nenhum parâmetro. E por que isso existe? Porque componentes, eles podem ser instanciados, a gente vai ver isso mais para frente, automaticamente, por um sistema que instancia eles automaticamente. Então, o construtor sem argumentos, ele é importante, porque quando alguém instancia um componente automaticamente, ele não sabe quais são os argumentos que tem que chamar o componente. Então, tem que ter uma espécie de instanciação padrão, default, sem argumentos. No exemplo que eu estou dando aqui, então, por exemplo, se você usar o construtor sem argumentos, ele instancia o vetor no tamanho padrão. Esse diz significa que ele chama o próprio construtor dele, do Statistics, com um argumento. Nesse caso, esse Statistics tem dois construtores. Um deles espera que tenha um parâmetro, que é o tamanho do vetor. O outro faz o quê? Quando você usa disso, você está chamando a você mesmo. Ele chama esse outro construtor, passando um parâmetro que é o tamanho padrão, que é de 50. O que significa que se você chamar o construtor sem argumentos, ele vai instanciar um vetor de tamanho 50. Então, aqui, no construtor, com parâmetro, ele chama o construtor da superclasse, ele cria, então, um vetor de double, de tamanho 50, se for chamar pelo padrão, e ele tem uma variável last que controla a última posição em que tem dados no vetor. Eu começo com ela com o menos um, com o menos um para indicar que o vetor, por enquanto, não tem nada. Aqui são exemplos de outros componentes, não desse exemplo, para mostrar que, por exemplo, quando eu faço o construtor sem argumentos, às vezes, eu não tenho nada dentro dele. E eu até coloco em comentários escritos nada, para saber que não tem nada dentro daquele componente, mas para não apagar também aquele construtor, porque construtor sem parâmetros são obrigatórios em Java. Ou então, você pode fazer um construtor sem parâmetros, que tem uma ação padrão, como eu fiz, ele toma uma decisão padrão, como dá um valor para uma variável. Então, o que você deve fazer no exercício, agora, como exercício, seria o exercício 3. Então, a ideia é que você adapte a classe que você fez no pacote anterior, para esse pacote agora, colocando ela com um construtor sem argumentos. Então, você vai lá no Eclipse, você vai lá no Eclipse, e mais uma vez, você tinha pego desse class aqui, statistics, e tinha adaptado ele para esses statistics com interface. Agora, você vai nesse S03 component aqui, e aqui também tem uma classe statistics. E aí, eu quero que você transferirá, você adapte essa statistics da interface para essa statistics que é um componente que vai ter lá um construtor sem argumentos. Então, nessas statistics, você vai ver que a aplicação agora, ela chama, na verdade, bom, aqui ela está ainda chamando, usando argumentos, mas eu vou colocar aqui lá para chamar sem argumentos, e ela deve funcionar, e deve, vocês estão vendo aqui, ela funciona, porque agora o componente tem essa característica de ter um construtor sem argumentos. Ok?